Corba Chá, desejo-vos parabéns a toda a organização por este magnífico evento. É o primeiro ano, esperemos que tudo ocorra às mil maravilhas, por isso peço a todos os proprietários presentes o favor de fazer as decisões para darmos início à corrida. Obrigada. Jogues, o favor, vim junto da Secretaria para darmos início ao sorteio. Jogues, o favor, vim junto da Secretaria para darmos início ao próximo ano. Jogues, o favor, vim junto da Secretaria para darmos início ao próximo ano. veterinário. Obrigado. Ou seja, a prova termina, a quarta passagem, aqui mesmo em frente da tribuna. A primeira manga da tarde ali com o apocalíptico da quadra Centro de Quente da Orbeira, a sair logo ali na frente com a Paulina Oliveira. Mas atenção ali, apenas três cumprimentos, o Mirlo das Terras de Santa Maria da Feira, a atenção de um pequeno percalço com o apocalíptico. Continua a prova, Mirlo da quadra, Manuel Ferreira da Silva, e vai com o jogo de Carlos Lima. Primeira passagem aqui à linha de meta para a Mirlo. Atenção mal, que já fomos um cavalo em prova. Especialmente a linha de Mirlo da quadra, Manuel Ferreira da Silva, com as visitas das terras de Santa Maria da Feira. Ora, muito bem, continuarei, Mirlo. Segunda passagem aqui para Mirlo. Pede-se a presença dos bombeiros, assim que possível, na curvação da pista, a perceber. Muito bem, continuarei, Mirlo da quadra, Manuel Ferreira da Silva em prova. Muito bem. Muito bem, porque vai entrar agora na última volta. Continuar ali, Mirlo da quadra, Manuel Ferreira da Silva. Agora, Ricardo Lima a fazer com a vida, a tentar fazer aqui o melhor tempo possível, nesta vela tarde aqui em Gosteira. Continuar, Carlos Lima, aliás, esticar o baixinho, adentrar com a trilha de Silva. Vem então para terminar, termina então Mirlo. Mirlo com o jockey, Carlos Lima, faz o tempo de 1 minuto, 43 segundos e 44 centésimos. E Mirlo da quadra, José Miguel com o jockey, Rafael Rodrigues, tem autorização para entrar em pista. Já temos então em pista ali, Poristano, um cavalo veterano com 14 anos de idade, das terras de Vila Nova, de São Alicão, com o jockey João Santos. Ora, a segunda manga da tarde, a serem ali lado a lado, mas parece que já já é a Boristano que leva para já ali a melhor, ali com o jockey João Santos, mas praticamente colado, vemos ali Mineia da quadra, José Miguel e com o jockey Rafael Rodrigues. Quatro passagens certinhas, gritinhas sem sempre de cima, aquele mete, atenção ali Mineia, Rafael Luiz aqui a esticar o roxinho, e a conseguir passar muito bem aqui à frente. Primeira passagem para ambos os equipes, atenção ali praticamente lado a lado, esta prova está aqui ao urbano, Bostela Barante, espetacular prova, Noris terá a tomar novamente ali a dianteira da prova, ali com o jockey João Santos, muito bem, Belas Montes estão aqui a tirar estes dois jovens jockeys, segunda passagem aqui para ambos os conjuntos, continua ali o veterano Boristano a comandar, Rafael Rodrigues a não desarmar, e com certeza tentará fazer pela vida, atenção seus proprietários, não queremos ninguém dentro da pista, por favor, ora muito bem, continua ali João Santos na frente, atenção ali a Rafael Rodrigues, agora ali a tentar-se ticar o roxinho, será que sim, será que não, espetacular Boristano mantém, no momento em que vamos entrar naquela que é, a RENK, e uma volta, continua ali o Boristano na frente, Rafael Rodrigues ali a tentar, tirar melhor partida do Mineia, mas João Santos para já mantém-se ali na frente, vamos ver se vai ser nestes últimos metros, atenção, pula e com esta prova, está aqui ao urbano, quase quase a terminar, Boristano parece que vai aqui vencer, muito bem, termina Boristano, termina também aqui Mineia, centésimos, enquanto que Mineia da quadra é José Miguel, faz o tempo de 1 minuto, 37 segundos e 29 centésimos, já temos aqui a entrar em pista, Remember Me da quadra, Paulo Abreu, com Jóquio Augusto Pereira, que nos visita desde as terras de Guimarães, aqui em Bostelo, para assistir a esta magnífica corrida de cavales da Galop, voltamos a avisar que não queremos ninguém dentro da pista, proprietários e tratadores correm o risco de desclassificação, obrigado, agora a largada então da terceira manga da tarde, a Nicole Remember Me acima ali na frente com um tiro, logo logo ali perseguido por Ant-Man, com o Jóquio de O'Guard, mais uma vez digo, uma dupla vimaranense aqui em Terras de Amarante, a alegrar mais uma vez esta corrida de cavales aqui em Curva-A-Chá, agora primeira passagem aqui para Remember Me, primeira passagem também para Ant-Man, Ant-Man continua ali Jóquio Augusto Pereira ali com Remember Me na frente, ali a cerca de três cumprimentos de Ant-Man ali da quadra Clara Duarte, vamos ver o que vai editar o cronómetro no final desta prova, com este galopo espetacular ali por parte do Remember Me da quadra Paulo Abreu, que vem agora para completar a sua segunda passagem, muito bem, segunda passagem também aqui para Ant-Man da quadra Clara Duarte, e a Remember Me agora cada vez mais destacada ali na liderança, vamos ver o choque de Eduardo Duarte, consegue tentar fazer ali o melhor do seu ano ali de Ant-Man, um equino com quatro anos de idade, também a aparecer e estar nas provas aqui em Portugal, e a Remember Me continua a entrar agora na sua última volta, agora ali há o cuspiro a esticar, ali há o baixinho, vamos ver o que vai editar o cronómetro, o tronómetro no peorinho ali por parte da Remember Me, muito bem, choque de Eduardo Duarte também ali a tentar fazer o melhor do seu, mete os sinais desta bola, essas palmas minha gente que eles bem as merecem, termina então aqui Remember Me, e termina também Ant-Man. Remember Me da quadra Paulo Abreu, faz o tempo de 1 minuto 32 segundos e 60 centésimos, enquanto que Ant-Man da quadra Clara Duarte, faz o tempo de 1 minuto 35 segundos e 7 centésimos. Malvoi Rosetri da quadra Paulo Abreu com o jockey Augusto Pereira, e Chora 8 a Leonites da quadra JSF com o jockey Diogo Duarte. Mais uma alargada válida aqui esta tarde em Mostelo, ali com a Leonites a sair logo ali na frente, já já destacada aqui, com o quadra da quadra Paulo Abreu ali, Malvoi Rosetri com o jockey Augusto Pereira. Vão ser mais 4 passagens certinhas, direitinhas aqui à linha de meta. Continua ali o All-Leonites com o jockey Diogo Duarte na frente, primeira passagem para este conjunto, primeira passagem também aqui para Augusto Pereira, jockey Diogo Duarte ali destacado para já na liderança desta prova, muito bem ali com um passo bem certinho ali com um golpo espetacular ali por parte do All-Leonites, mas Augusto Pereira também a fazer ali o melhor possível pelo Pouro, que ainda está a dar os primeiros passos nas convidas. Segunda passagem aqui pela All-Leonites com o jockey Diogo Duarte, segunda passagem também aqui para a quadra Paulo Abreu, continua ali o All-Leonites que estamos ali mais destacado na liderança, bonita monta está ali a tirar ali o jockey Diogo Duarte ali a defender e muito bem ali as corta-quadra JSS, agora aumentar ali um pouco o rito no All-Leonites, e no momento em que entrar na cara aqui a última volta, a última volta também aqui para a Malva Rosetri, a Lidia Duarte ali a esticar a borrachinha, vamos ver que vai aditar o cronômetro no final desta manga, espetacular andamento ali do All-Leonites, vamos ver qual os segundos e sessentésimos que irá fazer esta espetacular a Malva Rosetri da quadra JSSF, foi muito bem, vem então para terminar, termina aqui Diogo Duarte, e termina também aqui o Malva Rosetri da quadra Paulo Abreu. O All-Leonites da quadra JSSF faz o tempo de 1 minuto 33 segundos e 95 centésimos, enquanto que Malva Rosetri da quadra Paulo Abreu faz o tempo de 1 minuto 37 segundos e 88 centésimos. Gingelbel da quadra, do Rei como o Jockey João Santos, e Xarel Novo, Penlick Pleaser da quadra, Patinho como o Jockey Augusto Pereira. Esta que será a antepenúltima manga da tarde, aqui neste belo espaço improvisado, aqui de Curva Chá em Bostelo, dar os parabéns a todos os intervenientes na organização deste evento, e poder ir por mais, por muitos mais, aqui em terras de Amarante. Aqui é esta tarde, temos dele ali com o Penlick Pleaser a sair como um tiro, ali Gingelbel com um pequeno percalço, mas com certeza ali João Santos fará a tuba para chegar ali mais ao frente de Siga, ao fim da quarta passagem aqui à linha de meta. Continuar ali Penlick Pleaser com o Jockey Augusto Pereira, das terras de Paredes de Cobra. Primeira passagem aqui para Penlick, primeira passagem também aqui para o Jockey Augusto Pereira, uma pura sangue inglês, aqui nascida criada em Portugal, muito bem. Mas quem continua ali ao frente, bastante destacado com um galope fortíssimo, é mesmo ali a quadra, Patinho como o Jockey Augusto Pereira, aqui Penlick Pleaser, a completar agora a sua segunda passagem, muito bem. E vem aqui também Gingelbel da quadra do Rei, para terminar a sua segunda passagem. Continuar ali o Jockey Augusto Pereira, com uma moto fantástica, um galope lhe duríssimo, bonito de se ver. E este espetáculo é disto que esta malta gosta, é disto que este público gosta de apreciar. Muito bem, Penlick Pleaser agora a entrar na última volta. Vem aqui também Gingelbel em prova, com o Jockey João Santos, a entrar na sua última volta. Ali há alguns freios, esticaram o rachinho aumentado, e mostram tanto o seu ritmo. Vamos ver o que vai aditar, o coronóptero no final, nesta manga, venho agora aqui nos últimos metros. Essas palmas ao público, que é o Jockey Augusto, que nos dá um espetáculo desta tarde, muito bem. Termina aqui então, Penlick Pleaser. e venho aqui também para terminar, nos escassos metros que faltam, aqui em Gingelbel, com o Jockey João Santos. Termina então aqui em João Santos. Penlick Pleaser da quadra Patinho, faz o tempo de 1 minuto, 35 segundos e 17 centésimos, enquanto que Gingelbel da quadra do Rei, faz o tempo de 1 minuto, 46 segundos e 14 centésimos. Por 12, Ornegli da quadra Orlando Leite, aqui próximo da tribuna, por favor, para o controle veterinário. Obrigado. Cici Barelier da quadra, José Miguel, como o Jockey Dio Aguarte, e Cici Bareldoze, Ornegli da quadra Orlando Leite, como o Jockey Paulino Oliveira. Lidinha. Olá galera, então agora da penúltima. spending a man aquesta porém, nollie S elead, do lado espetacular, parece que o Jockey Dio Hargre vai tentar levar a melhor, vamos ver, vamos ver ali. Ora muito bem, é mesmo ali, está ali na liveira para a jogada, ora melhor destes primeiros metros de prova. Que largada alucinante foi esta, quase, quase aqui a fechar, ocorre a lawn, curva Charles Diogo, Muito bem, primeira passagem aqui para ambos os conjuntos, Rafael Alvarez também ali a não desarmar com Sissi e Valerier, com o dia 1, cumprimento de Ornelia, que digo prata da casa aqui nas terras de Alvarante, que não deixou de vir participar na corrida da sua terra, muito bem, atenção ali a Sissi e Valerier para ali, agora ali a aproximar-se mais um pouco, um golpe fortíssimo pelos dois equinos. Segunda passagem para ambos os conjuntos, muito bem, ali a Ornelia tenta destacar-se um pouco, vamos ver se Rafael Alvarez consegue levar a melhor do Sissi e Valerier, o quadro José Miguel, mais uma dupla Vimaranense também a participar cá esta tarde, pequeno percalço ali para Rafael Alvarez. Agora, atenção, ainda temos um cavalo em prova, aqui a Ornelia, muito bem na quadra Blanco Leite, que vai entrar agora na última volta, atenção, oh malta, não queremos ninguém na pista, não queremos ninguém na pista, por favor, ainda temos um cavalo em prova, atenção. Continua ali a Ornelia com o Paulinho Oliveira. Mas o Zinho, muito bom, mas o Zinho! Vamos ver isso. Tem o tempo que vai indicar o cronómetro aqui a Ornelia, muito bem. Termina então aqui a Ornelia. Pedi a presença dos bombeiros ali na curva sul, por favor, tem autorização para entrar em pista assim que necessário. Termina a prova, Ornelia na quadra, o Ornelia de Leite, faz o tempo de 1 minuto 34 segundos. 11 e 34, 11 e 10 segundos. A quadra Tomás Fernandes com o Jóquei João Santos e Xeirel 14, linda da torre da quadra Calceteiros Cunha com o Jóquei Tiago Cunha. Esta será então a última manga nesta bela corrida de cavalos a galopo aqui em Curva Chá. Ora, mais uma largada aqui esta tarde, esta que será a última. Ali com um cavalo cruzado a participar, vai-me bem a alegrar esta corrida de cavalos. Lenda da Torre ali à frente com o Jóquei Tiago Cunha que nos visita da Polva de Lanhoso. Esta última manga da tarde não deixará de ser um espetáculo aqui em Curva Chá. Primeira passagem aqui para a Lenda da Torre, primeira passagem também para a Gold da quadra Tomás Fernandes. Continua ali a Tiago Cunha a levar a melhor para já para já com a Lenda da Torre, um produto nacional. quadra Calceteiros Cunha aqui representada hoje em Amarante, já com uma forte vantagem sobre o Gold da quadra Tomás Fernandes. Segunda passagem aqui para a Lenda da Torre. Vem aqui também Gold para completar a sua segunda passagem. Para o Jóquei João Santos, mais uma dupla Vimarãnense. Mas quem continua ali com um golope espetacular é mesmo a Lenda da Torre, Tiago Cunha já a fazer com a vida. No momento em que entra na última volta. Continua ali a Lenda da Torre, muito bem ali com o Jóquei Tiago Cunha com um golope espetacular. Gold aqui o mais do outro um bocadinho, mas como um pássardinho essas palavras, minha gente. E a Lenda da Torre vem aqui para terminar com o seu Jóquei proprietário, o Tiago Cunha. O Jóquei João Santos, agora a entrar nos últimos metros, vem para terminar. Muito bem, Gold ali da quadra Tomás Fernandes. Muito bonitas de se ouvir essas palmas. Eles bem as merecem, termina então aqui em Gold. Conjuntos que terminaram a prova, a Lenda da Torre da quadra Calceteiros Cunha, faz o tempo de 1 minuto 37 segundos e 58 centésimos, enquanto que Gold da quadra Tomás Fernandes, faz o tempo de 2 minutos 2 segundos e 38 centésimos. Vamos lá dar aqui uma voltinha direitinha. Agora estamos. Um, dois, três. Agora vamos lá. Quase que se tiveram. A minha palavra é a pessoa, mas que eu vou passar junto. Vamos lá, vem a fresta. Cuidado. 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 Vou único de se ver estes mais pequeninos a darem os primeiros passos e a alegrarem-se sem dúvida as nossas corridas que com tanto gosto organizamos. Cuidado. 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 Um pequenininho, um menino grande, ali o Tomás Fernandes. Quase, quase, fora terminar, mas dois. Tenhas as palminhas agora que estás a chegar à meta, eu tenho a dar uma vez as mãos de nós, o João Milar. Tomás! Muito bem, Tomás! Mais uma vez, mostraste aos grandes como é que se faz, é assim mesmo. E está então nesta brilhante forma encerrada a corrida de Cavalos a Galoppa aqui em Curvaxá. Obrigado à organização pelo convite para cá estar. Obrigada também ao público, por um supo a eu e a eu toda a tarde. Obrigado a todos! Nesta brilhante